Oi meu povo maravilhoso do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar um pouquinho de como foi a obra da minha loja Um mini diário, contando que eu mudei aqui o espaço todo, o que a gente fez Vou mostrar um pouquinho da planta, da design de interiores Que ela fez uma mudança que total que nós amamos Vou deixar o contato dela aqui no box de informações também E aproveitando que hoje foi um coquetel de reinauguração desse novo espaço Eu vou aproveitar no final desse vídeo e fazer um tour pela loja nova Então vem comigo! Pra começar, eu vou mostrar pra vocês como é que era o nosso espaço antigo Pra quem não sabe, a minha loja era uma sala comercial e um edifício comercial Então o espaço era bem pequeno, você já entrava assim de cara pro banheiro E já conseguia ver todo o espaço, duas araras de uma ponta a outra E um balcão assim logo na entrada do ladinho da porta No fundo, dois provadores E a decoração era assim mais puxada pro preto, sabe? Essa estampa da Chanel no papel de parede Ao lado dessa nossa sala antiga, liberou uma nova sala E a gente teve a possibilidade de alugar ela E o espaço dela era assim, olha Tinha esse banheiro aí do lado E uma divisória que dava pra um outro espaço Uma parte assim mais reservada, tipo um escritório mesmo No primeiro dia de obra nessa sala nova A primeira coisa que a gente precisou fazer É botar tudo abaixo Começando por aquela divisória que eu mostrei pra vocês que separavam a sala Essa lateral aí que vai abrir pra nossa sala Que é do lado também, já começou a ser tirada E o banheiro, gente, não existia mais Olha só o que sobrou do banheiro No segundo dia de obra, agora entrando pela nossa sala antiga Já conseguimos ver que a parede foi abaixo Uma sala já estava interligada na outra E a parte elétrica começou a ser feita Olha só que bagunça O banheiro, que era um só, grandão Resolvemos separar e fazer uma obra Pra fazer uma copinha e um mini banheiro Estamos aqui com a Paloma Responsável pelo projeto da loja Eu pensei que você não se espaçou Eu vou juntar o máximo pra cá encostar mesmo Vou botar aqui pra vocês o projeto Como é que tá, como é que ela fez Tudo cansado E juntar esses dois ambigas Mas a gente vai concentrar mais Aquele ponto eu não acho que você não vai fazer Aquele redondo? Não Naquele espaço ali Essa porta vai tampar Nessa etapa da obra As coisas começaram já a tomar forma O gesso já começou a ser colocado O teto rebaixado A parte elétrica já estava praticamente pronta Só faltou na instalação das lâmpadas E o banheiro já estava dividido Só faltava finalizar tudinho Como vocês podem ver aí no fundo Mais um provador conseguimos fazer Que era algo que a gente queria muito Pra diminuir o tempo de espera Das clientes na loja Chegando aos últimos momentos da obra Tudo tomando forma Finalmente Agora nós vamos pra parte de finalização Pintura e últimos detalhes E agora chegamos na reta final da obra Olha gente Olha Olha No caso era uma sala só Como eu já mostrei antes pra vocês Era daqui pra cá Então essa outra aqui A gente sempre queria abrir Arrancar banheiro Fazer um bando de obra aqui Botar ar-condicionado Pintou tudo Botou teto Nesse cantinho aqui Que era um banheiro só Grandão A gente botou só um pequenininho Que ainda vai arrumar direitinho Desse lado a gente fez uma copazinha Que vai entrar no microondas e tal Pra gente Pra gente precisar comer na correria Porque que é uma correria E eu acho que agora A Arara já tá no lugar Eu acho que a partir de agora É mais decoração E vocês vão acompanhar com a gente Essa finalização de sala Espero que vocês tenham muito estado De acompanhar até agora Eu tô ansiosa Que a inauguração vai ter essa semana Então vamos lá Vezinho Venham comigo agora Fazer um tour pelo nosso novo espaço Pra quem não sabe Minha loja de aluguel É de vestidos de festas Eu tenho a loja há 4 anos já A gente começou por uma ideia Assim minha De... Eu tinha parceria com uma costureira E começamos a alugar poucos vestidos Começaram com 3 vestidos Depois No outro mês já tinham 10 Depois a gente foi criando E crescendo bastante Depois de 2 anos e meio de loja Nós sentimos necessidade Dessa reforma mesmo Porque já tava tudo muito Muito entulhado Num espaço muito pequeno Pra quem não sabe Essa loja fica aqui em Nova Iguaçu Dentro de uma sala comercial Como se fosse um escritório Só que a gente botou Uma loja sem vitrine Então a gente precisava de espaço E resolveu fazer essa obra Com a ajuda do nosso design Que ela... A gente só falou que a gente precisava Ela já fez a planta todinha De tudo que a gente imaginava E ficou assim Logo quando a gente entra A gente já dá de cara Pra uma copinha Que a gente fez É uma copa Uma mini cozinha Ainda vai... A única coisa que tá faltando Assim praticamente é isso Vai entrar uma porta Aqui de correr de vidro Esse tipo de sala Aqui nesse prédio Só oferece um banheiro A gente junto com a Paloma Que foi quem montou Essa planta com a gente Dividimos esse banheiro E conseguimos fazer Uma mini copinha Que vai entrar a porta aqui ainda Que tem pia Geladeirinha Uma parte aqui no cantinho Que guarda material de limpeza A gente tentou fazer Tudo planejado Porque o espaço era pouco Então conseguimos adaptar bem Uma mini cozinhazinha Um espacinho de limpeza Aqui no cantinho E aqui Vai sair essa porta aqui Vai entrar uma porta de correr Nisso tudo Botamos um mini banheirinho Para os clientes Com uma pia Espelho Botamos esse quadro de fundo Bem pequenininho E colocamos luz automática Não sei se vocês viram Na hora que eu já mexi aqui É por sensor Então a luz já acende A gente programou oito minutos Logo aqui nós botamos um sofá Que as pessoas quando vêm ver Vestido pra festa Formatura Madrinha Sempre vem com acompanhantes Então nós botamos um sofá Assim mais bonitinho Pra pessoa poder ficar aqui esperando Na acompanhante De quem vai se formar De quem vai ser madrinha E decoramos com os quadrinhos Esse aqui foi o que minha mãe Que fez, gente Pra quem não sabe Minha mãe é artista plástica Ela fez um quadrinho Pra complementar Esse nós compramos já prontos Escolhi o papel de parede Eu tentei o mais discreto possível Porque o sofá O Elk escolheu Já é um pouco chamativo Tem um brilhinho Aí eu falei Ah, pra papel de parede Eu quero uma coisa assim Mais simples Gente, eu tô com essa roupa Porque o coquetel acabou de acabar, tá? O coquetel de inauguração Que essa louca Tá fazendo com esse vestido brilhoso Que também a gente também aluga Vestido curto, tá? Esse aqui é da coleção nova Botamos uma mesinha aqui Gente, desculpa a bagunça Porque o coquetel acabou de acabar Tem um pouquinho de bolo aqui ainda Essa mesinha é com o foco De ser um espacinho de café Uma cafeteira E com um filtro de beber água Vem aqui à tarde Toma um cafezinho Tá com sede Pode vir aqui servir Um espaço pro cliente mesmo Essa parte aqui da loja Já existia Era a loja antiga Era só isso aqui, ó Daqui pra aí Daqui pra aí Tinha uma parede aqui Como vocês viram Nas filmagens anteriores E daqui pra cá Só esse espaço aqui Era a loja Esse daí Vem mostrar esse gatinho Aqui são os provadores Olha, a gente tentou fazer um provador Bem grande Espaçoso Ele tem dois metros por um Então ele é bem espaçoso, ó Dá pra trocar de vestido Dá pra vir pro lado de cá Ó, bem grandão Vocês já devem ter visto Muita foto minha de look Que eu adoro fazer foto de look Nesse provador De dia Então fica uma luz mara E aqui tem um tablado Que toda vez que a cliente chega A gente coloca lá aqui em cima Pra ela já ver Como se fosse no grande dia dela Aqui outro provador Do mesmo esquema E aqui a gente consegue Separar por cores os modelos A gente bota mais escuros Ali o tom de azul e verde E a grande mudança Veio a partir daqui Desse espaço pra lá Que era um espaço Que a gente não tinha A gente conseguiu pegar uma sala do lado Fizemos essa abertura Colocamos o balcão de frente Pra porta E aproveitamos e colocamos os lustres O El apaixonado por lustre Aquele lá a gente já tinha Na outra loja antiga E complementamos com mais dois Da mesma linha dele Essa flor aqui Também não tem inserência Que me deu no coquetel Eu já deixei aqui pra enfeitar logo E aqui nós complementamos Com a linha de rosa Que é gigante Que vai até o pink E botamos outro espelho Com outro tablado aqui Pra aquele mesmo esquema Quando você bota o vestido A cliente já ama O El também ama aparecer nesse espelho Gente Aqui pra complementar Os tons assim mais fortes Tons quentes Amarelo, vermelho Que vai pra uma sala E mais o provador No mesmo esquema Só que esse aqui provador A gente tem dois espelhos Ainda gigantes Dá pra ver de frente Frente e de costas Olha, tem esse espelho E esse espelho Aqui a gente procurou Fazer um balcão Com essa vitrine aqui em cima Pra mostrar as bolsas Também disponível pra aluguel E aqui ficam as meninas Que me ajudam Elas me ajudam aqui hoje Porque já encerrou o horário Mas vocês conseguem ver Ela sempre no Instagram Eu sempre posto ela Vou encerrar o tour da loja aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Esse novo espaço Convido todos vocês A virem conhecer Quando tiverem uma festa Pode vir aqui Que eu vou amar receber vocês Não esqueçam de acompanhar As redes sociais Vida Cor de Rosa Festa Tanto no Facebook Quanto no Instagram E muito obrigada Pelo apoio de sempre Eu tô sempre lendo As mensagens lá no Instagram Me sigam lá também Que é Arroba barro estuíla Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo